Você sabia? Em Terrifier 2, o diretor Damien Leone, havia declarado que David Howard Thornton, que interpreta a arte O Palhaço, era muito ativo na escrita do personagem. Thornton declarou que ele e Leone, criaram muitas das mortes juntos, e até aproveitaram a pandemia, como uma oportunidade para expandir as mortes pré-existentes no filme.